Bora, pra trás do veículo, bota a mão no porta-mala. Estou para intimidar a incursão policial. E aí já fica fechado ali com... Os barulhos acontecem em sequência. Uma, duas, três vezes. As guarnições tentam identificar o som. Disparo foi no sombrero? Bojão, né? Tiro eu acho que não era, não. E mesmo antes de qualquer reação. Vou pra casa, vou pra casa. Sabe quem é que está atirando? Se é a polícia, se é os bandidos. Alguns moradores se precipitam. Então, mas como é que eles falaram que não foi eles que atiraram? E tentam confirmar a versão. Não foi o caro de novo, não foi a cidade. A intenção é fazer que a polícia recue. Sempre atrapalha as abordagens que o patrulhão contra o tráfico. As câmeras do linha de combate flagraram a ação. Desceu, desceu, desceu. Ele parou lá de cheio de jaqueta, pô. As duas equipes e a operação conjunto. Bota um pra trás. A incursão acontece no Morro da Caixa, em Florianópolis. A gente só está esperando o pronto da equipe tática, pra tentar surpreender os indivíduos ali na atividade de tráfico. Estão atrás de um dos chefes do tráfico na região. Os agentes avançam. O bagulho na frente já vai ver o primeiro olheiro, já vai correr pra dentro do beco, vai avisar a passagem do vento, que a gente chama de beco do júri. O tático aguarda em uma viela e a respiração ofegante. Esperar é tenso, sobretudo, quando há famílias no local. A guarnição está pronta. É nessa hora que acontecem os estrondos. E essa era a posição do tático. É aí que as moradoras confrontam os policiais. Os agentes tentam evitar que moradores virem reféns. Os estrondos obrigam o tático a agir. Dois homens no caminho. Um deles é abordado. Já o outro... O tático está com uma abordada aqui no Y. Voltou, voltou, voltou. Um voltou, um voltou. Está correndo pro sombreiro. Está correndo pro sombreiro. As barricadas dificultam o acesso ao local chamado sombreiro. Ali depois a frente está fechado com as madeiras ali, né? Eu não faço um tempinho. Vamos tentar ir até ali. Eu vim de casa agora, senhor. O meu equipe virou um cigarro ali em cima, mas... Onde ele não tinha? Está aqui no bar aqui de cima. Enquanto acontece a abordagem, o restante da guarnição procura o segundo rapaz. Dois minutos do último estrondo, quando, de repente, Aysson... O policial supõe que o estouro seja um alerta para o abordado. A outra guarnição seguia em direção ao som, quando foi surpreendida mais uma vez. O copão é rápido na identificação. Uma boa notícia para o joio. E o tático segue para reunir a equipe. O tático está subindo por trás, Kézé, L. As duas guarnições se encontram no sombreiro. O lugar tem indícios do comércio de drogas. Os policiais continuam a varredura. E já na avenida, decidem voltar. Eu vou ter tua blusa aí. Vira. Corre mesmo aqui embaixo. Aqui eles escondem a maior droga. E aí vem aqui, busca e entrega para o usuário. Eles não encontram os criminosos. Mas se deparam com as moradoras. Meu Deus, meu Deus. Então, mas como é que eles falaram que não foi eles que atiraram? Tático. E a patrulha se retira. Sempre atrapalha as abordagens que patrulhamos contra o tráfico. Menos de 24 horas depois, uma nova equipe sobe o morro da caixa. Levanta a blusa. Levanta a blusa. Vai. Sabendo que os moradores podem ser hostis, eles traçam a estratégia. Dessa vez, sem estrondos ou rojões. E assim, o bote acertei. Só que a noite ainda não acabou para o tático e para a patrulha. Vão na frente. Eles flagram os veículos acelerantes. E partem na caçada aos motoristas. Rapidamente, se aproxima. Um dos veículos freia várias vezes. O motorista consegue se livrar, mas o outro não. Polícia, desce o carro, comando a cabela. Bora, para trás do veículo, bota a mão no porta-mala. Homem, atende os comandos. Abre bem tua perna aí, guri. Continua com a mão no porta-mala. Dá dois passos para trás e continua com a mão no porta-mala. Mão no porta-mala, guri. E é revistado. Faz o porta-mala primeiro, guri. É questionado sobre a alta velocidade. Tu acha que está numa pista de corrida ou qualquer ideia? Não, não sei. E o carro minuciosamente revistado. Você vai ver, viu? É a minha, tá. Até que chega a informação. A consulta no copom confirma a história. O que tem no motor ali? Não, o motor é de novo, do carro. Com uma advertência. Mas agora conhecido e monitorado pelos policiais. O homem é liberado.